O Banco de Sangue de Municípios de Rolim de Moura, mais uma vez, vem fazer um apelo para a população que venham fazer doações. Estamos aqui com a Maria Conceição, que é bioquímica. Qual que é a importância, assim, do Banco de Sangue para o nosso município, que atende várias regiões, né Maria? Olha, bom dia a todos. É interessante que o Rolim de Moura é o mesmo centro regional. Então, ele atende as regiões da zona da mata toda. E ainda, quando nós temos excedente de estoque, a gente manda para Cacoal, para Porto Velho e para Jiparaná. Foi o que aconteceu na semana passada. O que nós tínhamos aqui, nós passamos principalmente para o Hospital do Câncer, lá em Cacoal, e foi também uma parte para Jiparaná. E a importância da doação de sangue é que a gente não é que todo mundo vai sofrer acidente, né? Tem pessoas que precisam de sangue. E aí, eu estou convocando principalmente aqueles doadores que são fidelizados. São doadores que deixaram de comparecer aqui, e não sei por que motivo, mas a gente está fazendo essa convocação, principalmente desses doadores voluntários, fidelizados, principalmente os RH negativo, o O negativo, o A negativo, o B negativo e o AB negativo. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de sangue. Mas isso não quer dizer que se você... Eu, por exemplo, sou A positivo. Sou doadora de sangue aqui. Eu já fiz 35 doações desde que começou em 98. Então, é uma coisa que faz muito bem para as pessoas doar sangue. O sangue doado auxilia muitas pessoas. Por isso, é importante os doadores fazerem os procedimentos de maneira correta. Que ele venha com uma carteira de identidade, com foto. Pode ser passaporte, pode ser a carteira de trabalho, pode ser a carteira de motorista. Não tem problema. Você tem que estar em boas condições de saúde. Não pode estar resfriado, não pode estar com dor de barriga, com dor de cabeça. Tem que vir no dia que ele está bem. E ele tem que vir, não pode vir em jejum para cá. Pelo menos, tomar um café. Um café com pão, tomar um pouco de suco. Porque é importante que você esteja hidratado para poder doar sangue. A idade para doação é de 18 a 69 anos. Nós temos aceitado doadores de 16 a 17 anos, desde que haja autorização do pai ou do responsável para aquele doador. Se você almoçar, nós temos que esperar 3 horas. Você tem que esperar 3 horas. Para que o sangue absorva toda a alimentação que você comeu, para que possa você doar. Ter dormido pelo menos 6 horas na noite, nas últimas 24 horas. Não pode ter bebido nenhuma bebida alcoólica nos últimos 12 horas. E o que eles falam sempre é que é evitar fumar 2 horas antes e 2 horas depois. Por causa da situação de você passar também a nicotina para o sangue. Para uma criança ou para outra pessoa, para uma gestante. Bom, as mulheres podem doar 3 vezes no ano. E os homens 4 vezes. Quer dizer, mais ou menos a cada 90 dias, as mulheres podem doar. E os homens a cada 60 dias. Mas depende de sua condição física. Se você trabalhou muito, estava de plantão, não venha. A gente faz vários testes aqui. Inclusive a gente faz um teste moderno. Que na última portaria de 2016, ele já está incluído. Que é o NAT. Que você vai pesquisar no sangue do doador. O material genético do vírus. Por exemplo, se ele se contaminou com o vírus do HIV. Esse teste, ele tem um tempo de 12 dias. Se ele se contaminou há 12 dias. Já vai aparecer no sangue, no plasma ou no soro. Do doador. O material genético do vírus do HIV. Aí nós fazemos para hepatite C, para hepatite B e para o HIV. Mulheres grávidas, elas não podem doar. Nem mulheres que estão amamentando. Quem fez cirurgia, por exemplo. A mulher fez, é doadora. Porque nós temos várias doadoras aqui. E ela teve um bebê através de cesárea. Então ela tem um impedimento de 6 meses. É um impedimento temporário. Se ela teve um parto, normalmente 90 dias. Se ela estiver amamentando, ela não pode doar. Porque a doação de sangue tem que ser boa. Para o doador. Para o banco de sangue. E para quem vai receber o sangue. Se ela tem... Se ela está amamentando, então nós vamos tirar... Ela precisa se alimentar bem. Nós vamos tirar o sangue dela. Que é também uma forma... Porque é através do sangue que se forma o leite. Através dos hormônios. Aí se a gente tira o sangue, o bebê fica em situação... Não é de risco. Mas ele tem um prejuízo. E a mãe também. Então tudo isso a gente tem que levar em conta.